A gente vai falar da Red versus a Liberty agora. Tem algum fã aí da Red ou da Liberty? Tem, né? Como é que é? Ali o cara, ó. Ser fã do Carioca não me dá CBLOL, mas me dá VIP. Vamos, Cacá, te amo. Boa. Boa, boa, boa. Ai, meu Deus do céu. Detalhe, tá, gente? Gente, eu comentei sobre isso lá na live do Ilha das Lendas. Eu sabia que a Mumu seria muita prioridade dentro desse CBLOL. Dito isso, o que eu fiz? Pra quem não sabe, a gente tem um quadro no nosso YouTube que é ensinando determinados campeões que estão fortes no meta. Eu ensino o campeão, o PEF, o modo de jogo e tal. E na sexta-feira, ontem, eu já fiz o vídeo de a Mumu. Eita, acontecendo ao vivo aqui. Aconteceu ao vivo. Graças a Deus, as minhas sex tape eu não coloco aqui no YouTube. Olha aqui, ó. Isso daqui sou eu fazendo o videozinho de a Mumu. Ó. Olha lá, eu de a Mumu na Solo Kill e gravando. 10 do 2 de 2023. Família, se eu não for o significado de trabalho, de mandinar do caralho a 4, eu não sei mais qual outro brasileiro seria, entendeu? Vamos lá. Vamos falar sobre o draft. Eu acho que as equipes têm amadurecido muito pra draft dentro do CBLOL. Eu tenho gostado de 90% dos drafts, entendeu? O que tem me deixado feliz, né? Porque eu olho o draft da Liberty, por exemplo, eu falo, putz, fez um bom draft. Eu olho o draft da Red, putz, fez um bom draft. Eu só acho que a Red não deveria ter pego Irelia, entendeu? Mas eu entendo porque o Avenger, é característico dele jogar com esses piques melee assim, né? Tipo, Irelia, Caçadinho, Ione e tudo mais. É da pessoa dele. Porém, não se encaixou. Ele deveria ter pego aqui, talvez, um mid mais de controle que pudesse fightar com a Caitlyn e com o Heimer, entendeu? E com a Mumu também. Algum dano mágico aqui, possivelmente. Podia ser algum mid AD, velho. Mas é que Irelia é muito ruim. A comp fica esquisita, não fica? Ó, mid AD e split decide, né? Um top AD e split decide. Não fica bacana. E com uma Caitlyn e com o Heimer que vai querer recurso. Enquanto isso, a Aegis tem o a Mumu. Eu não vou explicar aqui o a Mumu porque eu quero que vocês me deem view no vídeo do YouTube explicando a Mumu. Então, nós não vamos explicar a Mumu nesse VOD review de hoje. Mas é um pique completinho, é o que eu posso dizer. Ele é bem sólido nos estágios do LoLzinho, sabe? Ele é bonzinho early game, ele é bonzinho mid game. O late game dele é teamfight, é forte. E a rota dele, o pathing dele é sempre muito versátil. Porque ele pode começar onde ele quiser. Ele pode começar na Galinha, no Lobo, solando Red, solando Blue. Ele pode priorizar da Full Clear. Ele pode gankar também. O gank dele é bacana, entendeu? Ele é um pique nice. Eu só não gosto muito dele contra a Elise. Mas a Elise está sempre banida, né? A Red, pra mim, é um time que depende muito do Aegis. Se o Aegis não estiver sendo impactante dentro do jogo, eu sinto que a Red não funciona muito bem. Por mais... É porque, tipo, o Titã, eu sinto que ele foi pra uma vibe... Ele não tenta mais ser o super-herói ou ser Moisés e carregar todos os animais, tá ligado? Ele quer fazer o dele e fazer o dele muito bem. Antigamente, o que eu via no Titã, em outras lines da Red, é que ele tentava fazer o extra e o extra acabava matando ele e comprometendo ele, entendeu? Então, isso era meio pegado, mano. Agora, ele faz o dele. Vamos ver o que o Aegis poderia ter feito aqui de diferente pra impactar esse early game, porque ele não fez nada. Mas eu acho que com o Jackstop e uma Irelia midi, realmente não tem muito o que ele faça. E como o Caitlyn Heimer quer só pressionar o bot, o que ele poderia ter feito era daivar o bot. Mas eu não sei se seria valioso ele daivar o bot ou tentar, era muito arriscado. Eu passo o pano, eu passo o pano pra ele, viu? Pro Aces. Esse gank aqui não foi um gank muito inteligente, porque ele gankar uma lane de Karma e Eze, que não tem CC, é meio contraditório, né? Mas eu passo o pano porque foi uma coisa criativa. Isso daqui faz um jungle ser muito bom. E outra, a bot lane, esses dois aqui, o Juliera e o Cavalo, bem troll, né? Tanca o Qzinho, Juliera. Você tem o Cleanse, você tem o Flash, salva o seu amigo. Ele acabou de tentar ajudar você, sabe? Tipo, daria? Daria. Daria muito pro Juliera ter salvo aqui, sabe? E se ele salvasse e comprasse tempo, possivelmente eles virariam nesse amumulo eventualmente, tá vendo? Porque olha a vida que o amumu ficou sem a pop usar o cooldown, entendeu? Então eu acho que daria pra ele fazer um corpinho ali e acabar salvando o cara. Ele tinha a Cleanse, ele tinha a Flash, ele era um amumu que não tinha mana, então ele tava cagado já. Ajudava o mano e rezava pelo melhor, né? Smilinguidum deline lesado se inscreveu. Então, tipo, o Aedes, ele acabou fazendo uma coisinha no early, que era o que dava, né? Dar o counter gank bot. Eu gostei dele fazer três campos e dar invade. Esse é o meta atual, que eles estão no CBLOL, tá? O meta do patch atual, ele tá um pouquinho equilibrado, então ele não é tanto assim pra gank. Porém, entretanto, ainda dá pra você gankar e ser feliz. Só que o meta que o Aedes está, ele mandou perfeitamente. Ele picou a mumu, que é um campeão que dá dano, que tem um orlezinho ok. Dependendo do campeão, até mesmo bom. E ele tá tentando ser o mais impactante possível no early. A mesma coisa que o Ace fez do outro lado, né? Tentando dar o gank. Só que um jungle teve êxito e o outro não. Mas os dois estão na mesma pegada. Os dois tiveram uma leitura boa de meta, né? O que nós não vamos ver em próximas partidas, tá? Nós vamos ver jungle ainda nessa rodada do CBLOL sem entender o meta atual, sem entender o patch atual. O que é extremamente triste, né? Porque tem uma comissão técnica do tamanho de um metrô enorme, mas ainda assim não vejo resultado. Mas a gente chega lá ainda. Gosto de fazer dragão early também. Hoje em dia, você não ganha jogo sem dragão. Não existe mais, tá ligado? Ou você ganha... Ou você faz os dragões e você ganha o jogo, ou você vai flopar infinito, mano. Pra mim, dragão... Jungle que não tem dragão embutido na condição de vitória dele é meme. Muito meme, inclusive. Odeio, odeio, odeio. O foda é que nesse ponto que a Poppy tomou no cu early, ela precisa só aceitar o early game, velho. As coisas estão um pouquinho mais decisivas nesse patch, tá ligado? A Poppy errou um gank bot, que eu acho que ela nem deveria ir bot. Se eu fosse ela, eu deixaria o bot se virar e jogaria pra dar cover pro Gragas, tá ligado? Deixava o Gragas macetar ainda mais o Jax lá. E outra. A gente tava conversando no Ilha das Lendas que a Irelia pressionava o Jace. Irelia midi, ela não é muito boa porque ela necessita que o Jungle jogue com ela o tempo inteiro, entendeu? Se o Jungle da Irelia não joga com ela, em contrapartida, o Jungle inimigo dela vai campar ela. O que poderia ter sido também a condição de vitória do Ace. Porque a Irelia só pega a prioridade midi se ela joga igual uma mula, velho. Pressionando, colocando muito no cu do Jace. Mas se ela fica aceitando e joga de forma passiva, ela não vai pressionar nada. A Power poderia facilmente ter jogado em cima da Irelia dando cover. É porque os Junglers, num geral, eles têm a mentalidade muito de matar. Tipo, qual é a lane mais fácil de matar? Bot, beleza. Putz, eu não tenho lane fácil de matar. Aí a cabeça do Jungle explode. O Ace, talvez por não ser um Jungle tão experiente, a mente dele tenha explodido e ele ficado no mindset de matar, 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 matar. Mas se ele joga pra dar cover, se ele joga pra assegurar o lane dele de pressionar mais, ele também faria um ótimo trabalho, sabe? Que é o caso aqui. Ele tem um Gragas contra um Jax, ele tem um Jace contra uma Irelia. E a Karma contra a Caitlyn e o Heimer, não tem como você gankar, porque é Caitlyn e Heimer. A Caitlyn tá de Ghost ainda, sabe? E se você usa todas as suas skills no Heimer, dificilmente um EZ, uma Pop, uma Karma vai burstar. E ele vai dar muito dano, entendeu? Ainda vai ter o Flash, vai ter as maquininhas. É uma coisa embaçada e pegada. Tem que se ligar nisso. Tá vendo como o jogo, na parte de cima, pra Pop, ele é muito mais tranquilo? Tipo, essa matchup 1v1, ela é mais da Pop do que do Amumu. Mesmo esse Amumu estando de Conqueror. Então, se ela ganha a matchup da Jungle, o Top ganha, o Mid ganha, ela precisava ficar na parte de cima. E olha só o bot dela. O EZ e a Karma não perderam uma barricada, aos 8 minutos contra Caitlyn. Tá 10 de farm atrás só, 8. Então tá super de boa, mano. Tá super de boa. Ele não precisava ter jogado pra matar. Vamos pensando mais nisso, tá? Ace, você é ótimo, um bom jogador, mas pra movimentar bem o early game não é sempre que você vai precisar matar. Às vezes, só de você dar um coverzinho, você vai ajudar muito. E essa é a sua condição, né? Eu acho que o Aegis também poderia estar fazendo mais pelo mid, velho. É que ele perdeu o flash dele agora, né? Quando ele upou o ult. Mas uma Irelia e um Amumu versus um Jace, o 2v2 é bem da Irelia. A menos que a Poppy jogue muito bem e bloqueie os dois, velho, com o W dela. Com o R dela ou alguma coisa assim. Cadê o chat? No review, o chat fala muito pouco porque estão concentrados na análise, né? Mas tá todo mundo aí, dog. Mandem um salve aí, família, no chat. Só pra vermos se tá todo mundo aqui mesmo ou todo mundo já meteu o pé. É que todo mundo fica mais quietinho porque estão concentrados na análise, né? Aí, tá todo mundo aí. Metir o pé, aí é foda. Mas é muito extintivo isso de Jungle, né? Ele querer matar, 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 matar. Cometi muito esse erro já, competitivamente falando. Quando o Jungle percebe que tem algumas condições algumas vezes que é mais apropriado ele dar cover do que ele matar, o cérebro dele explode, entendeu? Deixa eu ver isso daqui. Tipo, a Poppy tava pingando o que tava indo mid, tá vendo? Olha só a abertura que ela deu pro Jace fazer isso na Irelia. Só que o Jace nunca pode fazer isso nela. Por quê? Porque ele não vai saber onde tá o Amumu. Então o Amumu pode tá aqui e matar ele. Só que olha o combo dele, o combo fofinho dele que ele deu. Tá vendo? Então, se essa Poppy fizesse isso mais vezes, percebe que ia ser muito melhor? Eu acho que é indiscutível isso, né? Ele fez uma vez. Nessa única vez ele mandou muito bem. O Jace acabou dando uma troca perfeita. Olha o Gragas. O Kiari colocou 20 de farm na frente do Jax. Isso porque ele tá 1v1. Imagina se a Poppy chega até lá, dá um combinho e tira a vida do Jax. Tira o teleporte dele. Esses 20 de farm, de vantagem, ia pra 30. E digo mais. A parte de baixo dele, a Caitlyn e o Heimer, o EZ e a Karma não perderiam nada. Porque é praticamente impossível Caitlyn, Heimer e Amumu darem dive no EZ e numa Karma. Lembrando que os dois da bot lane deles ainda tem dois summon spells completamente defensivos, né? Que é Cleansy Hill. Meu Deus, o próximo jogo é Fluxo vs Cage. Mano, analisar isso daqui, pelo menos 10 de QI a gente perde. Eu perco, né? Mas eu vou perder por vocês pra que vocês entendam mais sobre o jogo, véi. Eu faço esse sacrifício. Eu acho, eu faço, eu faço. Vocês querem esse sacrifício? Ou não? Ou esquece. Pula. Não, gente. Eu não posso pular. Eu não posso pular. A gente talvez não precise fazer review do jogo inteiro. Porque muita coisa ali é irrelevante. Mas a gente precisa entender também o lado da Fluxo e o lado da Cage, né? O lado bom e o lado ruim da coisa. Não tem como pular. Tipo, mais uma vez a Poppy estando mid, dando cover e fazendo uma boa play por causa disso. Sendo que, tipo, ele começou a fazer aos 9 minutos, foi a primeira play dele e agora aos 13 minutos. Imagina se desde o começo de jogo ele tá nessa play certa. Tipo, uma dica que eu dou todo fim de semana pra comissão técnica do nosso CBLOL é Coaches, se vocês entenderem de jungle, tenta dar um panoramazinho ali pro seu jungle. Então leva o meme do fora de posição tal, ó. Seria o que nem tava posicionado na cadeira hoje. Caralho, aí é foda, velho. Tipo, comissão técnica do meu CBLOL. É porque eu não sei se os junglers, os coaches de hoje, eles têm uma noção de jungle. Particularmente, eu sei que o John Ray da Penn tem uma noção boa da jungle, porque ele já foi meu coach. E o Joko também tinha uma noção da jungle, já que o Joko era jungle, né? É jungle a posição dele. Então o Joko, ele me ajudava muito. Chega no seu jungle e fala, olha, eu acho que você deveria jogar mais pro mid, jogar mais pro bot. Pro top. Nesse jogo, você não precisa matar, você só dá cover, tá bom? E é isso. Tipo, o Turtle também, o Turtle, ele entende de jungle. O Turtle, ele entende de jungle. Sheen, gente, desculpa. Pelo que o Gucci, ele tá mostrando, e o coach dele, um dos coaches dele é o Sheen, eu digo que o Sheen, ele desaprendeu tudo sobre League of Legends. Não tem como falar bem do Sheen com o Gucci sendo um prata 50, um alumínio. O elo dele é chiclete, mano, aí não tem como, tá ligado? Eu amo o Sheen, eu gosto dele, mas tipo, o desempenho do Gucci vai refletir na forma em que eu enxergo o Sheen como coach. Não tem como, entendeu? Porque é uma coisa muito simples, tipo, a Liberty fez duas plays boas até agora, as duas foram no mid, e ele investiu no bot, tá ligado? Ele poderia ter investido mais no mid desde o começo, aliviado o Jace. E digo mais, a Irelia sair fraca do jogo é muito bom pra Liberty, porque uma Irelia atrás é boa pro time inimigo, né? Num geralzão. Não fala assim do sinistro, o Sheen é craque? Gente, uma coisa que eu vou ensinar agora pra vocês, vocês podem gostar de uma pessoa e criticar o profissional dela, tá super de boa. Ninguém vai te cancelar por causa disso. Você pode dizer, cara, eu amo o Sheen, mas talvez o trabalho dele como comissão técnica não esteja tão bom assim, pelo que a Fúria vem mostrando. E você continua gostando do Sheen. O que você não pode fazer é, cara, eu odeio o Sheen, ele é um baixinho, ele é um anão, ele tem o cabelo branco, ele tem o cabelo curto e eu odeio ele. Isso não, você não pode ofender o pessoal dele, mas você pode ofender o profissional, ofender não, você pode criticar o profissional dele, entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre falei dentro de time, e sempre fiz questão. Eu quero ser livre pra criticar o seu profissional. Eu não posso criticar o seu pessoal, dizer que você é baixo, que você é gay, que você é bissexual, o que for, isso eu não posso. Mas eu posso dizer que você tá mandando mal dentro do jogo, que esse é o seu profissional, entendeu? Então tá tudo bem, tá tudo bem, entendeu? A pop indo bote de novo, olha isso! Tipo, eu não gosto disso, velho. Você foi uma vez, deu errado, você não tem que ir mais. Tipo, imagina um cachorro, ele lambeu a tomada, tomou um choque, ele vai lamber a tomada outra vez? Ele não vai. Você colocou o garfo na tomada, quase morreu, você vai colocar outra vez? Não vai, cara. Então você foi bote, deu errado, ace, abandona. Abandona, entendeu? Abandona, esquece. Eu gosto do Aegis que ele não se desespera, tá ligado? Tipo, o time dele tá morrendo, morreu, né, duas vezes, ele e o mid, e ele tá suavaço ali, ó. Dando gap no farm, focando numa boa teamfight, focando no individual dele. Ele, é isso, mano, eu gosto muito de coisa assim. Porque, às vezes, o jungle acaba se desesperando quando ele vê todo mundo morrendo. Numa solo kiwi, você sendo um player amador, tudo bem isso, né? Mas dentro de solos competitivos, fazer isso é muito ruim. Aí eu não vou mais bote e o meu AD Carry pede pra reportar o jungle e ficar afk. Mas o mais importante disso, não é a opinião do seu AD Carry, é a sua gameplay. E você precisa reconhecer quando é o momento de você ir bote, entendeu? Essa é a parada. O bote não fazia parte da condição de vitória da Liberty. Então, o Aces, como o jungle, não precisava estar lá. Mas se o bote dele fosse um Draven e uma Leona, ele precisava estar lá. Por mais que ele gancou uma vez e deu errado, ele precisa ficar sendo igual o cachorro que lambeu a tomada e tomou choque. Ficar fazendo isso. Porque é o que faz sentido pra condição de vitória dele. Entendeu? A menos que ele tenha um Draven e uma Leona bot, mas ele tenha uma Vayne top, que também é uma condição clara de vitória. Aí, putz, deu errado o bote? Beleza, deixa eu investir aqui na minha outra condição de vitória. Entendeu? É tudo muito ponderado. O LoL, ele é difícil por causa disso. Porque não tem uma receita. Eu não posso dizer pra você sempre ignora bote e joga top. Porque não vai acontecer assim. Entendeu? O que eu posso dizer e fazer por vocês e é o que eu faço é eu dar conhecimento. Essa é a melhor forma. Entendeu? É a mais eficiente. Agora, eu chego pra vocês e falo, guys, esquece bote todo jogo e campa top. Vocês vão perder. Vocês não vão ser jogadores constantes. Dito isso. Entendeu? Eu preciso dar conhecimento. Eu preciso dar teoria pra vocês. Conceito. E é o que eu tento fazer salvando o cenário. Entendeu? Como identificar uma weak side? Tem muitos conceitos de você identificar uma weak side e uma strong side. O primeiro, é fácil matar lá? E como é fácil matar? O seu time tem CC? O time inimigo tem escape? Isso já se caracteriza weak side e strong side. Por exemplo, por que que Renekton, no geral, é strong side? Porque ele tem muito escape, ele tem muito dano, ele tem CC, ele tanca bem a torre porque ele ganha vida na ultimate. Então, ele te abre um leque de oportunidade pelo top, só pelo Renekton ser o Renekton. Percebe? Por que que, por exemplo, Ezreal e Karma pode ser uma boa weak side? Porque eles farmam de muito longe, eles cleanam a minion wave facilmente, a Karma dá um RQ e já cleanou vários minions. Antes da minion wave chegar na torre, a Karma pode dar um RQ, o EZ pode utar, o EZ tem o dash e a Karma tem o shield que ela corre mais. Mas, então, se os campeões tem características defensivas, ele possivelmente vai ser uma weak side. Se os campeões tem uma característica mais agressiva, mais de criar play, ele vai ser strong side, entendeu? É isso. E tem outro conceito, que é o conceito de, tipo, a sua composição. Às vezes, você tem um Draven bot, que no geral ele é weak side, mas aí você tem um Draven e uma Lulu bot. Não, o Draven ele é strong side, perdão. Aí você tem um Draven e uma Lulu bot. Então você pode ignorar o bot e deixar lá, porque top você tem uma Vayne, porque top você tem um Renekton e top é mais fácil matar. E o bot inimigo é um EZ e uma Karma. E o EZ e a Karma não tem como dar dive ou matar um Draven e uma Luluzinha, entendeu? Então tem vários conceitos dentro do jogo que você pode estar abusando pra saber sobre strong e weak side. O que a Liberty precisa fazer aqui agora pra ganhar, hein? Eles estão 3-1. O Jace está enorme. A Poppy tá ok contra a Mumu. O Gragas é melhor do que o Jax, nesse ponto. O EZ tá com um item assim como a Caitlyn. Só tá a farm atrás, né? Mas tá de boa. O Gragas deve estar com... O Jace deve estar com bastante gold na frente, porque ele pegou uma T2, mano. O assignment deles, da Liberty. T1 mid caiu. Não tem por que o Jace rotar. O objetivo aqui da Liberty é a T1 do bot. O Jace precisa ficar bot e o Jace precisa ter cover. O Gragas, ele tem TP? Não. Então, o Gragas, ele responde aqui. Ele pega uma, puxa a próxima e ele rota mid. Enquanto o Jace pressiona o bot. Porque o Jace, ele tá enorme agora. Só que o Jace precisa de cover. Então, a prioridade deles é pegar a T1 bot. Isso aqui tá perfeito. EZ e Karma rotando o bot. O EZ tá tomando muito dano free. Não precisava. Isso aqui está perfeitinho. Não precisa do Gragas completar a rotação. Não precisa do Gragas puxar a minion wave junto com o EZ. Ele tá dividindo o farm XP com o EZ. Enquanto ele tá perdendo o top. Então, ele tá tirando do EZ e tirando dele. Você rotou. Você já mostrou pro time que você tá ali. Você volta pra sua lane pela fog. É isso, entendeu? Não tem pra que você ficar numa visão batendo no minion. Se o seu AD carry está lá. Porque você tá disputando farm contra ele. Você tá tirando o XP dele. Não tem necessidade. Se ele perder a T1 top. Totalmente culpa dele. O Kiara, ele só perdeu a T1 top aqui. Porque ele batatou, mano. Detalhe. Ele deu gold pro time inimigo. E tirou do time dele. Aqui foi horrível. Top laner tem muito struggle pra saber a hora de rotar, completar a rotação e de não completar a rotação, entendeu? Gosto desse assignment colocando o Jace Bot e eles em 3 mid. Gragas dando base pra completar o arcanjo. Nossa, o Gragas tá muito forte. Como a Liberty perde isso, velho? O Gragas tem 2 itens em 21 mid de jogo. 3, na verdade. Porque a bota conta como 1, né? 3 itens inteiros. O Jax tem 1,5, velho. Esse jogo tava muito perdido pra Red. Eles só voltam aqui porque eles de fato são melhores, entendeu? Não tem porquê o Jace rotar dessa forma aqui também. Tipo, ele pegou uma Minion Wave e ele rotou, velho. Isso daqui é muito Brazilian Esports, tá ligado? É isso que a ministra tanto critica, velho. Tipo, por que você não tá puxando a side? Sabe o que é mais triste disso? É que... Sabe porquê o Jace tá vindo aqui rotar? Porque ele tá nervoso, possivelmente, com ansiedade. Porque se isso é numa solo kiwi, ele não rotaria. Olha a build dele, gente. O Jace tem Eclipse. O Jace tem Muramana estacada. E ele tá com o início da Last Whisper aos 11 mid de jogo. Me fala quem fica side contra ele. Não tem como. Nesse ponto, o Jace ganha 1v1 até dessa Irelia se ele joga bem. Então, não tem porquê o Jace rotar. O Jace, na verdade, ele é o ponto primário de pressão do time dele. É importante destacar isso. Então, você tá rotando aqui pra quê, meu filho? Olha só o que você vai fazer aqui. E o Jax tá pegando uma Minion Wave free. O Jax tá 0 barra 1. O Jax, nesse ponto, ele perde contra o Gragas e ele perde... Não. É, o Jax perde contra o Gragas e o Jax perde contra o Jace. E pegou a Minion Wave free. E ele queria ficar pelo mid ainda. Olha a Minion Wave bot. Aí vai perder mais tempo pra setar essa Minion Wave. Pegou essa, puxa a próxima e entra pela jungle da parte de baixo. Porque você é o ponto primário de pressão. Eles precisam ir em 3 pessoas bot. Não gosto disso. Tipo, a pressão é totalmente sua. E você tá rotando pelo safe, entendeu? É, o certo... Onde tá a Karma? A Karma tá aqui. Calma aí. O certo agora era o EZ e a Karma, depois de puxarem, rotar por aqui. Tá vendo? Porque, tipo... E controlar essa parte aqui. Porque se eles colapsam no Jace, o Jace compra tempo, eles chegam e tem rotação. Tem tempo de vantagem. A mesma coisa é pro Jace até o mid. Porque eles vão colapsar ali. Não gosto de tá rotando pelo safe, tendo a vantagem. O Jace, ele é um Megazord agora. Precisa utilizar isso. O Gragas, juntando e tem TP. Tipo, pra que isso? Olha o top como tá lá. Não tem necessidade. Eu sei que todo mundo gosta de ficar em 5 no Brasil. Mas esse é o macro. Esse é o certo, entendeu? O Gragas poderia tá facilmente puxando o top e colocando aquela Minion Wave em xeque. A Red tem a prioridade bot. Isso não faz sentido. Liberty, zero aqui. Macro, zero. Boa. É foda, né? Porque não tem visão. Tem uma pink aqui que ele tava limpando. Olha o dano que o Jace deu sem acertar a maior skill dele, que é o EQ, né? Imagina se ele acerta ali. Não teria como. A Aegis muito bom nesse engage, dando o RFlash. Só que é foda, velho. O piloto, ele começou muito forte, mas ele não fez nada com o pick dele, entendeu? Tipo, ele fez tudo de errado, coitado. Ele rotou quando não tinha que rotar. Ele deveria ser o ponto primário de pressão do time dele. Ele não foi. Ele deveria fightar bem. Ele tomou pick-off do Buda aqui. Um pick-off péssimo, tá ligado? Aí não tem como, mano. Não tem defesa. Vamos ver como que eles voltam nessa teamfight. Detalhe, todo mundo da Liberty tá mais forte do que da Red. Era só não acontecer isso que acabou de acontecer. Ai. Véi, como você tenta mirar de pop a sua ultimate num Jax que tem o pulo? Ace, ace. Olha o Gragas aqui também. Tipo, velho, tem certas coisas que se eu fosse coach de jogadores, eu ia ter uma régua de pau. Quando o cara errasse, eu ia dar uma paulada na cabeça da pessoa pra desmaiar, velho. Tipo, eu ia... Não, brincadeira. Eu não sou agressivo, não. Eu sou contra a violência, na verdade. Mas eu ia pegar o meu jogador e falar Senta aqui, vem cá. Senta aqui. Você é um Gragas e você vai dar engage no Heimer, que é o suporte? Tem algum motivo? Senta e me explica. Vem cá. Você vai dar flash E na frente de um Jax, de uma Irelia, de uma Caitlyn, no Heimer suporte? Senta aqui. Me explica. Me dá uma explicação lógica. Ah, não sei o que, não sei o que. Buf! Tomava uma paulada. E ainda errou o engage? Toma outra paulada. Porque se fizesse bem, era uma paulada fraca. Então, agora toma duas. Porque deu o engage bosta, ainda deu o engage errando. Esse jogo da Red aqui, não convenceu, tá? Foi muito demérito da Liberty. Muito demérito. Assim, convenceu que a Red, mesmo começando muito atrás, eles conseguem se manter. Isso é mérito deles, na verdade. Isso ninguém tira. Mas o que a Liberty errou aqui não tá escrito. Porra, 23 mil de jogo, você começando com vantagem, tomar uma alma Hextech, não tem como. Contra a Luz perdia. Contra a Luz perdia. Assim, é foda, né? Não tem como falar, na verdade. Não tem como prever e dizer contra a Luz perdia. Porque aí estamos falando de um cenário hipotético dentro da hipotenusa das hipotecações da hipoteca. Aí não tem como também, né? Mas, pô, um time melhorzinho do que a Red, da Liberty, com certeza ia ter mais vantagem, né? Principalmente se esse Jace fosse um Jace player. Porque o piloto, aparentemente, não é. Vamos passar. Nesse engage, eles perderam. E o Aegis é o melhorzinho que tá tendo, né? Deu outro engage perfeitinho. A uma Hextech não tem como estar contra. Eu acho que é mais fácil cair um raio na minha cabeça agora, do que um time vencer contra uma Hextech. Acho que não tem como real, véi. Esperar a Red terminar o Baron. Acho que é aqui. Agora, como a Liberty pode vencer esse jogo? Só no bafinho. No 50-50. Não tem mais como. Sabe o que é o mais louco disso tudo? O Jack estava tão cagado, que mesmo ele vencendo duas lutas consecutivas, pegando o Baron, ele tem um item e meio. O Gragas, ele tá quase com o terceiro item dele. Agora, imagina se esses caras jogam benzinho. Como ia ser o jogo? Outro jogo, né, mano? Yoda de Jace tinha ganho. Yoda de Jace dá um caldo, viu? Um caldo delicioso, inclusive. Queria falar nada não, mas o Yodinha de Jace aqui acho que carregava. Carregava porra nenhuma. Yodinha já... Ele ia ter sido o primeiro a se matar, tá ligado? Yoda, ele ia dar o full combo do Jace nesse Amumu. Amumu, ele ia lutar e ia dar o que nele. Aí ele ia falar, ô mano, meu Deus. Roubada, Amumu, hein? Se a Red, assim, se a Red começa com vantagem, esse jogo agora ia tá over do over do over, né? Aqui eles tão só existindo, de fato, entendeu? Esperando vir o Bafinho. Os dois times estão esperando vir o Bafinho pra poder fightar. Só que o Aegis, ele não tá pra brincadeira, né? Vocês lembram que eu comentei na semana passada do Carioca de Malkai que é necessário o Malkai ficar na Fog pra ele poder dar uma boa ult? A mesma coisa, o Amumu. O Amumu, ele não pode ser visto. Olha o Aegis como ele tá. Ah lá, ah lá, ah lá. Na Fog, tá vendo? Ele tá priorizando ficar na Fog. Isso é muito bacana. Olha o que ele vai fazer porque ele fica na Fog. Todo mundo viu ele aqui ainda. O Gragas só. Porque esses caras estão focados aqui e não no minimapa. Aí o que que isso abre? Pra isso. Simplesmente. Quando vocês forem algum jungle de tipo ultimate específica, você é um Jarvan, você é uma Mumu, você é uma Sejuani, você é até mesmo um Gragas jungle que quer usar a sua ult. pra, como ferramenta de engage, é necessário, Malkai, é necessário você ficar Fog, entendeu? É necessário.